Na Era Feudal, aconteceu uma grande guerra entre as duas gerações. Na primeira geração existia o Xerakukidoi. Ele nasceu em 1800, era um grande guerreiro que salvou o seu país de uma imensa guerra e de um dragão que passou naquela época. E com sua katana, ele salvava o mundo e ele cheirava e dizia... Xerakukidoi. E de outro lado, tinha ele, um ninja futurista, que era o Takahashi no Muro. Esse Takahashi no Muro era um ninja muito habilidoso. Ele sabia virar mortal, usava bota, calça e espivela. Isso mesmo. Era um ninja muito habilidoso do ano de 2024. E olha só essa katana futurista do Takahashi no Muro. É uma katana que tem mais força do que você pode imaginar. Uma katana de 2024. Então, o primeiro ninja já se prepara pra guerra. Só que ele não esperava que o Xerakukidoi é um ninja muito poderoso. Então, vai iniciar a grande guerra. Vem vindo. Um ninja vem batendo com o outro. Um lado, um na katana. Do outro lado, outra katana. Só que futurista. Olha só, o Xerakukidoi vem pra cima agora. Do Takahashi no Muro. Meu Deus, que emoção. É uma grande batalha entre dois mundos. Agora vai acontecer a morte. Opa, o Xerakukidoi... E o Xerakukidoi vai morrer. A katana dele está entortando. Porém, olha quem está ali. O grande cowboy. O cowboy chegou pra salvar todo mundo. E assim acabou a grande guerra do século XIX. Acabou com a minha arma, meu irmão. Parou, meu irmão. Nesse vídeo eu acabei com duas armas aqui. Ah, meu irmão. Ah, foi... É sério, Léo. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, eu vou apresentar pra vocês a minha nova arma, a Kukri. Que é essa arma lendária aqui, gente. É uma arma muito antiga. Ó. Vai seguir, galera. Sabe quanto foi uma Kukri dessa? Hã? Chuta o valor. Essa é... Uns dois mil reais. Quanto? Dois mil. Não faz nem o cabo. Mentira. É uma arma que foi feita, galera. Pelo Ferreira. Totalmente artesanal. Não lembro do que eu paguei. Acho que eu paguei oito mil, mano. Quê? Sete ou oito mil, acho. Não é pra acabar quando jogar crossfire nessa clube aí. A VIP dela. Mano, isso aqui tá em todos os jogos online. Ô, Gê, você que joga crossfire CSGO. Que arma que é essa, meu querido? Vai ser uma Kukri. É uma arma nepalesa, se não me engano. Nepalesa. É. Vem aqui, que a gente vai fazer um teste dela hoje. Vem, 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 cara. Viado. Cortou. Olha aqui. Meu Deus. Olha isso. Eita, viado. Olha isso. É a Kukri, mano. Vou explicar a história pra vocês agora que eu sei de cor. Vem comigo. Essa arma aqui, galera, ela é tão antiga, tão antiga, que falam que isso aqui é uma parada até uma arma que veio de uma cultura grega, mano. Inclusive, eu fiquei sabendo que até do Alexandre, Alexandre o Grande, de tão antigo. É uma arma que foi usada pelo exército nepales e também pra trabalhadores. É uma arma tanto de batalha quanto também pra trabalho. E assim, eu estudei e eu sei essas coisas de cor porque... Você tá vendo tudo, Zé. Tá aqui no... Não, não tô vendo, não. Tá vendo, Zé, tá colando. Tô no Instagram. Ah, mentira. Ele tá pesquisando. Olha aí, mano, é uma arma nepalesa do Nepal. E o que que tem no Nepal? Pau. Não. No Nepal tem um Everest, mano, que é meu sonho de subir. Ah, você quer subir num pau. Nossa, velho, que criancíssima é essa, mano. Vai pra lá, ô. Ele que te salvou, velho. Hã? Ele te salvou agora. Por quê? É, ele foi cowboy. E é o seguinte, vocês vão ver agora a força dessa arma. Quando eu jogar isso aqui pra cima e estourar. Olha isso aqui, gente, ó. Vem comigo. Olha pra vocês verem, galera, ó. Antes de nós... Ó. Olha isso, mano. Irrado. Ó. É forte. Brinca não, cacucre, fi. Ó, então, agora cacucre, hein, ó. Mano. Mano, o papo foi só encosta, viado. É só tapa, mano. Olha isso. Manda mais aí. Ó, no chão, hein. Fazer assim, ó. Nossa, mano. Ah, entendi. É só relar. O que aconteceu? É? Aconteceu. Abriu, abriu. Abriu. Última vez. É acucre, fi. Tem outra? Pode jogar, pai. Agora com o olho fechado. Foi maldade, né, isso aí, né? Agora vai pegar um monte de fruta e vocês vão ver agora. Vou fazer um Fruit Ninja com a minha cookie. Galera, olha o tanto de fruta que a gente comprou. A gente vai testar contra a cookie. E antes vocês falam, galera, essas frutas aqui, ó, tudo que a gente vai cortar aqui, depois a gente vai levar lá pra fazenda, na Blackstone, e vai dar pros cavalos comer, pros bois, bicho. Eles adoram uma frutinha, né? Vambora. E bora. Vamos começar por qual, galera? Pega cada um, pega uma fruta aí, galera. Também, gente. Joga uma fruta aqui. Desça essa mesa aí pra mim. Eu acho que essa cookie é mais afiada que a Katana, hein? Mano, eu acho que é também. Vamos fazer um teste primeiro aqui, ó. Um só. Um teste de cotoco. Mano. Iado. Cuidado aí. Ah, não. Ah, não. Ó, a parada da cookie, galera, essa curvatura, quando você bate. Olha só, ó. Bora. Você nem fez força. Nem fez força, ó. Tem que tomar cuidado, cara, que é uma arma branca real. Cara, mano. Agora eu vou fazer força, ó. Corpo. Hã? Olha aqui. Cara. Mano, como pode, mano? Ó. Tem que ser muito forte. Quem quer um pedaço aí, galera? Ei. Viada, é muito lá. Viada. Eu quero ver agora com as frutas, mano. Como que é isso aqui, ó. Isso aí é o quê? Hã? Não. Azul. Hum. Hum, bom, né? Não era pros cavalo? Hum? Eu tenho uma cara de cavalo. Eu puxei o GTR. 3, 2, 1. Primeira fruta. Que fruta é essa? Fala pra galera, Léo. Você não sabe, garoto. Você não sabe, sério? Mas eu acho que isso é legume. É pra abrir mesmo? E é legume isso aí, tá? Eu acho. Ó, olha só, hein? Olha lá. Vai, olha. Uou! Essa é uma Kukri. Essa é uma Kukri do Crossfire? Mano, você tá louco. Ó, vou jogar uma beterraba. Não, é berinjela isso aqui. Berinjela, beterraba. Essas caras de hoje não sabem, vai. Mano, meu Deus. Mano. Replay, replay. Olha isso, mano. Du, que fruta é essa? É abobrinha, né? Ainda bem que falaram elas quando sabiam também. Hum, que... Nossa, olha o Kutoko. Não tem, mano. É muita fiada. Vamos, vamos, galera. Vamos jogando. Que fruta é essa? Isso aqui é jogo de carro. Isso não é fruta. Uou! Viado! Segura. Meu Deus. Eu vou pegar um papo nervoso pra você cortar. Não, calma aí. Como assim, Dani? Não, Dani, vai me matar? Ué. Relaxa, anjo. É assim, ó. Ela vai pegar impulso. Foi. É um melão, né? Uou! Uou! É um ninja. Vamos, galera. Agora, o que é isso aí? Que fruta é essa? Melancia. Melancia sem semente. Melancia de anão. Melanão. Melanão. Abacaxi. Essa é boa. Ué. Nossa, que delícia. Essa é boa. Tá inteira ainda, gente. Tá com cheio de poder, mas tá boa. Bora, galera. Aqui diz que é maelo, então é uma fruta maela. Vai. Tá, porra. Faca. Olha, ele cortou a árvore ainda. Vai, não? Quero ver. Olha. O último melão. Abacaxi. Ó, eu quero ver se essa cuca vai cortar isso aqui, ó. O boneco indestrutível. Será que corta, Dani? Não corta. Será, mano? Vai, Dani, vou até esticar ele. É um boneco indestrutível, rapaziada. Dá-lhe. É um boneco indestrutível, rapaziada. Ih, rapaziada. Rapaziada. Essa aqui chama melancia. Não, essa aqui é limão de tu, vai. Vai, dá-lhe. Nossa. Obrigado. Uou. Uou. Esse aqui vai dar um trabalho pra levar pra fazenda, hein? Vai, né? Vai, dá. Cuidou a cabeça do danado. Ele não é tão indestrutível assim. Ih, irmão. Esse é um pó dele. Cabo. Cabo, danado. É, é trigo? Cabo. Mamão. Mamãozão. Nossa, mano, só descascou. Só descascou, Luiz. Luiz. Caralho. Meu Deus. Uou. Oi, esqueci de acertar. Uou. Foot ninja real. Nossa, essa metade é laranja. O melão também é bom, hein? Bora. Renato. Foot ninja, pai. Vai ter que tacar de dois. Calma aí, galera. Uma por vez. Não pode botar a bombinha pra... O quê? Pimentão. Tomate. Granja. Tá, corta, pai. Tá, tá. Corta. Vai. Isso, é um grande ninja. Acabou o caquizinho. Acabou o caqui. Eu pagou a hora aqui. Fica bem, galera. Dois de uma vez. Vai, eu vou tentar acertar aqui a ponta. Ô, caqui, mano. Vão de abóbora. Isso aqui é top. Vão de abóbora. Pia doido. Essa abóbora cortou certinho. Corta só a coroa pra nós. Só a coroazinha? Ele pediu só a coroa. Ah, mas dá certo. Cortou mesmo, danado. Obrigado. Vai. Tchau, abacaxi. Você quer como agora? Mano, eu quero ele assim, de lateral. Uma talhada. Certo. Olha aí, lindo. Solta um pão. Pipina assim. Aí é especialista, hein? Aí é especialista, hein? Pipina. Tá saudável, esse? Porque eu só acabei. Cortou ainda. Cortou a cabeça. Olha, agora cortou ainda. Tem mais, galera? Mano, olha o jeito que tá virando aqui. Tá vendo um pau, tudo bem. Vamos lá, mano. Bananinha? Bananinha. Um, dois, três, três. Foi um combo de banana. Olha, você é bom, mano. Eu não sei se eu tô impressionado com a faca ou com o tanto de fruta que tem. O que é isso? Natura. Caralho. Caralho. Esse bagulho é muito... E a T7? Caralho. Caralho. Acabou tudo, porra. Caralho, você deixa o melhor comer? Vai lá comer lá, galera. Nossa. 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 Tá meu tempo. Uou. O que é que ele fez? Não. É isso. Acabou, galera? Acabou. Acabou, acabou. Eu não aguento mais, mano. Vai. Tô sem porra. Canso. Cansou. A última. Frutininja, a última. A última cenourinha, vai. Vai, o Dr. só pega os que é... E aí? Ó. Mano, é muito. Essa é a famosa Kukri, galera. Não tem pra ninguém. Você entende de faca, né? Ele tem uma coleção de faca, o Dr. aqui, galera. É uma arma. E quando eu falei que eu paguei, acho que foi 7 mil. Eles acharam que tá caro. Fala aí. É uma faca com porção para o artesanal? É uma faca artesanal, né? Ela começa uma bola de aço e ele estica o aço, né? Aí forjando, depois faz a tempera e tudo. E ela é toda feita à mão, né? 100% manual, né? O que você achou? Achou uma puta de uma... É uma baita de uma Kukri, né? É. Você tem uma? Não, não tenho. Mas você sabe a história dela, né? Sei. Mas a faca que eu gosto é a Bowie. Bowie. Então é isso, galera. Se você gostou aí da Kukri, a faca aí, ó. Nepalesa, praticamente uma espada. Deixa o like e em breve vai ter outras armas aí, tá bom? Se você quiser outro teste, né? Dá só para a gente, mano. Se vocês quiserem outro bagulho, né, mano? Se vocês quiserem... Olha, quem que é aí, ó? É, você vai dar uma boa. Abacacacicô! Deixa que vai dar. Nossa, ficou no mel. É, é. Galera, é muito... Mano, essa faca aqui... Você é louco. Deixa o like, tamo junto. Se você quiser que a gente faça outro teste, deixa aí nos comentários. Tamo indo, beleza? Fui. Então, vocês falam, galera, essas frutas aqui, ó. Tudo que a gente vai cortar aqui, depois a gente vai levar lá para a fazenda, na Blackstone, e vai dar para os cavalos comer, para os bons bichos. Bye! Música